Olá queridos, a paz seja convosco, obrigado por essa noite maravilhosa. Eu quero aproveitar, orar na proteção da noite sobre a tua vida, tua casa, tua família, que a tua cabeça receba nesta noite a proteção e o mesmo seja extensivo a todos os teus familiares. Deixe o like, se inscreve no canal, está aqui pela primeira vez, eu peço já para você se inscrever e participar ativamente deste canal, porque o nosso único objetivo aqui é abençoar vidas unindo fé, e eu quero unir a minha fé como a sua para abençoar a tua vida. Livro de Êxodo capítulo 23 e o versículo 25 diz assim, E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu te darei do meio de ti as enfermidades. A promessa de Deus é de abençoar o seu povo por intermédio de um povo fiel. A Bíblia diz que quando eu sirvo a Deus, Ele vai tirar a enfermidade, e o texto antes da enfermidade diz também que Ele vai me abençoar com o pão e a água. Talvez você não tenha lido o texto ou não prestou atenção a isso. Deus vai providenciar na tua vida comida, bebida, saúde. São três coisas essenciais para o ser humano continuar vivendo na terra. E Deus quer fazer isso com você. Isso mesmo, você que está me escutando agora, minha irmã, meu irmão, se Ele já não estiver fazendo, Ele quer fazer. Deus quer, por meio da tua adoração, curar você de todo o mal, afastar a enfermidade, trazer ainda sobre a tua vida o alimento, a bebida, para que você tenha uma vida completa com Deus. Seguir a Deus não é só bênçãos espirituais, como muita gente fala. É bênção material também. É isso que esse texto está falando. Muitas pessoas, às vezes, não compreendem o teor daquilo que lê. O texto fala que Deus vai me abençoar e vai mudar a minha história se eu servir a Ele com fidelidade. Veja só, se eu sirvo a Deus, o que é que vai acontecer? Ele me abençoa com o pão e com a água e ainda me cura das enfermidades. Eu acho que talvez você que chegou aqui não esteja entendendo isso ainda. Deus, Ele vai te curar, vai te abençoar. Não é lá no céu, é aqui na terra. Essa promessa é para você vivê-la aqui. Se você crer, tudo é possível aquele que crer. Deus quer te abençoar aqui. Acredite-me. Se você servir a Deus aqui e já onde você está, Ele vai abençoar você com o pão de cada dia. Não deixando faltar oportunidade para você ganhar seu pão. Também não deixando oportunidade para você morrer de cedo. Não deixando de faltar oportunidade para você ter a sua água para beber, a sua comida, o seu alimento. E vai tirar do meio de ti todas as enfermidades. Essa é a promessa de Deus. E eu, pastor Gilvan Marques, creio nisso. Tanto é que eu quero convidar você agora para se conectar nos céus e receber essa bênção sobre a tua cabeça agora. Eu vou liberar essa palavra em oração. Pai, eu libero sobre a cabeça das pessoas que aqui chegaram esta palavra. Primeiro, meu Deus, eu trago uma palavra de que se o teu povo buscar e te servir com fidelidade, o Senhor vai honrar cada um deles, não deixando faltar o pão, não deixando faltar a água. O Senhor também vai trazer a cura, Pai, para cada enfermidade, para cada mal que se levantar. Porque tu és um Deus cuidadoso. Tu és um Deus misericordioso. E eu sei, meu Pai, que nesse instante, vidas estão sendo abençoadas neste canal. Não importa se essa pessoa tem uma denominação ou não. Se segue alguma religião ou também não. O que importa é que ela está aqui. Isso é que importa. Que ela está te adorando. Que ela está te recebendo no coração dela, meu Pai. Abrindo, neste momento, o coração para ouvir a tua voz. Deus abençoe cada um que chegou até este canal. Dê vitória, Senhor. Eu creio que nesse instante foi liberado, sobre a vida dessas pessoas, uma bênção. E que muitos vão testemunhar desse milagre. Porque teu é o poder. Tu é a glória, Senhor. Oh, Deus. Obrigado. Eu recebo todas as bênçãos, juntamente com teus filhos e tuas filhas. Em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, o nosso objetivo aqui é abençoar a sua vida. Você que me acompanha todos os dias, deixa teu like, compartilha as orações. Não importa qual seja a tua religião. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar de Deus. Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele muda, sim, tua trajetória e tua vida. Uma excelente noite para você. Fica na paz. E até a próxima oração, se Deus quiser. E até a próxima oração, se Deus quiser.